Tinha uma vitória heróica, infelizmente, tentou matar algumas boas tropas dela. Pena que a maioria não foi arqueira, mas devo matar alguns. Vamos pegar a reposição que eu já vou pra cima dela de novo, assim que chegar mais tempo. Tá achando que tá cheia de gracinha aí, né? O Demi encheu o saco, agora aguenta. Sabe aquela frase do filme do Batman Superman? Sou eu nesse momento com essa facção, que até encaixa, que ele joga lá aquele gás de kriptonita no Superman. Aí ele fala, respire, respire fundo. Sente isso? Isso é medo. Sou eu jogando gás na Armando Crepúsculo agora. Poção de curas. A poção junta os ossos, postura a carne e estanca o sangue de filhos mortais. Cair da noite. Poucas coisas duram para sempre. Como a alvorada indica o fim da noite, o crepúsculo indica o fim do dia. As donzelas gêmeas de Ariel estão mortas. Derrotou as irmãs do crepúsculo. Tá de reposição de baixa, mais 20% para esse senhor. Força de projeto, mais 10%. Diabão de morsquitão. Ogro roedor mutante. Assim como o inventor-chefe que encomendou sua criação, esse mutante grotesco já teve muitas partes do seu corpo trocado ou potencializadas. Zap Zap do Ikt. Canhões de relâmpago dimensional. Se você está enfrentando a equipe canhoneira de Ikt, provavelmente já morreu e não sabe. Põe a grande oceano da reação. Oceano da grama. Pústula. Quando os feitiços da peixe são invocados, pústulas horrendas e incômodas se prestar-se no con time inimigo. Agora traz que a gente soltar magia, aí a gente tira vigor e velocidade do inimigo. Pronto. H Telefone da Power. Pústula. Tá, eu ainda não terminei de buffar os roupas de choque que estão aqui, né? Então vamos aumentar mais o corpo a corpo deles ainda. E... Pode melhorar o gás aqui. Como assim, em frente de desenho, tá falando? As animações de dia tão fracas. Vem até aqui. Se pegar a emboscada, dá pra matar elas aqui agora. Não pegar a emboscada, aí é foda. O jogo não ajuda. Onde está meu cartão? Mas não tem problema. Mesma coisa, só atacar todo mundo aqui. Depois que a gente ganha essa batalha aqui, que está até mais fácil que a anterior, o exército inteiro some e também o de trás junto, porque está de marcha. O que é que o reforço dele não vem? Aproveita para bater bastante nos nossos amiguinhos. E para o vamos brincar. Máquina usando envio de vanguarda, um abraço do Goku diferente eu vou curiosíssimo. Tem um arqueiro escondido aqui que já apareceu. Tem um arqueiro escondido. Tomi. 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 E aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? General Morrer vai soltar um peido foda. O que é isso? É o tanque que ele usa. Engenheiro! Skaven! Sim, sim! Tails em frente! Escuta-se! 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 Não! Escuta-se! 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 Eu concordo! Agora! Agora, agora! Slay! Skate, sim, sim! A habilidade é sua! Skate, move! Fight! Sim, sim, sim! Come over aqui! Consul's command! Advance! Espero que o exército que ficou de fora da batalha está pior que os outros dois ainda ali. Aquela arvorezona ali deixa que eu vou jogar uma nossa chama na cabeça dela. Não , ele quer que a gente vá parar de frente. Não tem problema. Se você vaiachar sem dançar! Veja o atleta! A você não quer seわか pagar! Se você não está apoiando... Quem você está apoiando? Se você está atacando... Eu preciso! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tem razão! O que é isso? Não sei se a galera vai conseguir chegar nos arquivos aqui. Sucesso! Flog, flog! Flog, flog! 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 Fica! Flog! 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 Cheguei. Boa, boa, boa. Perfeito, velho. Pra queimar todo mundo. Fiquei nessa árvore aí, velho. As toxinas desse exército aqui não é brincadeira, não é, velho. Destrução. Fora de fogo. Há o queimar. Conexão. 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 Ative! Charme! Morroca engane! Dona-no, arrepiento! Quick! Fast! Dead-o! Faster! March! There he is! Score for you! Cread, Cread, Cread! 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 Hold on! Cread! 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 Explodiu todas as irmãs, e a grita volta! FILE THINGS! STAVENT NESSES! WILE OPEN! AT ONCE! COUNTERS COME ON! BRUNCH ME DEAD! GUNSCRUNTER! ROCKY YOGERS! ATTACK! SHOT! CLICK! QUITO! QUITO! É uma alta de debuts, acarambi que está! NO! OLHA ISSO! DA EM PAPO EXITA, ELA ESTÁ LITO! ATTACK! ESTOU READO! DEBUTO! 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 Se conseguir matar esse mago ia ser ótimo. Fala Gaminon, boa noite. Fala pela presença. Eu sei que dois exércitos vão morrer, mas tem mais dois, não sei de qual é qual aqui. Então é melhor matar a maioria que der. Esse aqui deve ser da guarnição porque é um pato goleiro da mata virgem líder de exército pelo ícone da bandeira. Ah, é zoado quando eles colocam a marca parola no mesmo dia, velho. Esse cara tá nem aí pra aluno, tá aluno que se vira, hein. Essa aqui não é... acho que é o exército que tá dentro da guarnição. Então vou tentar não matar ela, deixar ela só bem machucada. Vou ter que atacar a cidade. Muito provavelmente. 180, mais um pouquinho. Para os 150, 130. Aí, 100 tá bom. Bom, Gaminonzinho caiu, exército caiu. Lenhador. Quando eles são combatentes comandos exércitos contra o Zazray, eles fogem e correm para suas cabanas nas árvores. Começou uma vitória sobre os elfos da floresta várias vezes. Ele dança mais cinco contra a elfos da floresta. Tem que ter levado os elfos da phys ped ty POP. É moleque maior, entre os elfos da floresta. Óbvio, elfos da floresta! Me odeiam de um açúcar Aparentemente não Nossa, colocaram o Shock Ratty no negócio dos monstros É bom que eles vão ganhar resistência física 10 de armadura, 5 de liderança e 10% de resistência física Tá bom Vou mostrar isso aqui para reduzir a manutenção Mostrem a eles as cordas Uma coisa boa sobre o treinamento Para treinar aqueles abaixo de você Que eles irão se investir no combate antes de você Mais um de nível de recrutamento Menos 3 de manutenção para bombardeiros, bombardeiros Morteiros e catapulta Não me decepcionem Pode colocar a presença respiradora Começar com podridão Uma névoa puta que desenvolve as armas dos aliados Que passam a pingar imundícias tóxicas Treinamento E esse aqui Chefe da prole A ascensão até a prole do militar dos skivings Começa na nascença Na nascença é foda Na nascença Ataque aqui A jogueira quer matar um monte de tropa minha Ainda assim Aquele quer matar duas Mas essas duas eu recruto rápido Então Chega de elfo por um tempo Pega o level 3 já Pega o level 3 já Mecânico já tinha pegado Só tô achando estranho Essa facção realmente que eu não consegui equipar item auxiliar Isso é muito estranho Tô cheio de coisa pra equipar e não consegui equipar nada Mas enfim né Nossa Sete turnos Pra pegar esse catálogo Que é uma merda Por que tão caro Reduzir mais a manutenção aqui Pegar mais o globardeiro Vai pro level 4 Eu vou tocar aqui essa belezinha Não 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 Quata Someone Come on Você já provou a ser um inimigo da floresta Em outras palavras Você está morta Enquanto isso não sei não viu irmãs Acho que quem estava na pior são vocês Melhorar essa aqui também, importante Sim! Dominante! Eu estou contando de arruinar verdadeiros Me enfrenta! Três defendentes das Glades Passar ali, dar uma pilhada na mata da Bruxa Não queria tirar ela porque Ia me dar um bom dinheiro passivamente Mas acho que se deixar a facção viva eu não vou ter paz nunca Então... ... ... ... O que é isso? Nossa, o tanto de herói que já apareceu aqui no primeiro turno, e os caras ficam sem exército. Subterrópole revelada, tá vendo? Quatro heróis não tem como não ser revelado. Assassinos dissidentes, a desgraça recai sobre todos que levantam a voz para acusar ou mesmo questionar as decisões de seus superiores. Quatro heróis, por mais um. Vamos ver esse daqui. Dezesseis mil de pilhagem. Dezesseis mil de pilhagem. Morrer, morrer! Alguém está querendo morrer na resolução automática? Não? Então tá bom. Comecei a ocupar isso que não vai compensar nem um pouco. Eu vou pilhar primeiro e depois eu devasto. Arma melhorada pelo demonologista. Essa arma está ligada a um gerador dimensional que canaliza energia crepitante. Ataque ropa cor mais quatro. Possibiliza ataque de magia. Força da arma mais seis por cento. Esse aqui eu já li, eu acho. Ameaçador de coisa anão. Esfaladores. Essa bola espinhosa de morte corrupiante é particularmente eficaz contra a raça dos anães. Eles não conseguem fugir do perigo com suas perninhas curtas. A guarda vermelha é a guarda pessoal do Quique... Quique... Cabeçador... Eu não esqueço como é que é o sobrenome traduzido. Servido como guarda costas do seu punho espinhoso. Cada mão selecionada pelo próprio chefe de guerra. E com as melhores armas armadoras. Cabeçador, isso daí. O que tem que fazer é que isso está chegando. Tá, pro zoom. Vamos melhorar as habilidades de combate dele agora. Mais armadura, bom. Sim, tudo que está em inglês é emod. Basicamente. A melhor forma de identificar se é emod não é assim. A melhor forma de identificar se é emod não é assim. Os primeiros dentro dos guerreiros do clã Wirtkin são os Globardeiros e os Bombardeiros. Armadura mais 13 e defesa corpo a corpo mais 7 para Globardeiros e Bombardeiros. Coloca aqui, melhorar bem sua podridão. Minhas planas estão indo. Estimular o crescimento. Agora com esses 16 mil, dá para dar uma brincada aí. Dá até para colocar a tecnologia especial da facção aqui. Para buffar as nossas tropas mais importantes. Forja dimensional. Pedras dimensionais são enviadas para serem refinadas aqui e usadas para rímeros fins. É neste lugar que engenheiros, demonologistas e ferreiros dimensionais aprendem seus ofícios. Vamos fazer essa daí. O teste aqui é a mesma coisa, só modo que para esse laboratório é um instituto de pesquisa. E vamos ganhar um pouquinho mais de renda e um pouquinho mais de taxa de pesquisa. Nada. Aqui pode para o level 3. Fábrica de Adorno de Obsidiana. Itens como talismãs feitos de obsidiana costumam conter poder arcano. Logo aqueles com a capacidade de criá-los são muito requisitados. E se de alimento seria bom, mas é sempre técnica de boa de alimento por hora. Coloca a armadura para você também. Eu vou até pedir paz com vocês para ficar de boa, mas vocês não vão me deixar em paz nunca. Melhor só eliminar essas irmãs mesmo Pô, deixei elas bem fraquinhas, era hora do Taurox tomar vergonha na cara e vim aqui atacar ela Pô, deixei elas bem fraquinhas, era hora do Taurox tomar vergonha na cara e vim aqui Pô, demanda Warp Stone, me diga onde é Não, não, não! O rapazes encorajosa que tenta montar as airs do meu lado O rapazes encorajoso, tá tentando montar as airs do meu lado Usa a luz! O que na sua frente está a luz? A quantidade de combate é melhor das batalhas. Liderança mais de 7, o bônus de vestido é mais de 7%. Quebrar o alzamento já tinha. Sobre o Téópolis de saber que é de base, mas de boa. Calc, Calc! Sim, sim! Para os 13, sim! Se eu devastar um lugar que tem a Pedra do Rebanho, será que ele ganha os pontos? Sorcerer, inventor, sim, sim! Ou é uma esfera mesmo que tem que demolir a bagaça? Seis torns eu precisava de 10 mil Vou botar caça inimigos aqui para a gente ganhar um negócio de perseguição, né? Bom O todo é o primeiro O meu final é o segundo O meu final é o primeiro pra gente colonizar. Mas eu preciso de um aliado bom aqui em cima, mas não tem candidato. Simplesmente não tem candidato bom aqui. Tô tentando com a Moraf, tentei com o Taurox, mas nenhum tá indo pra frente. Tentei com o Taurox. A parte boa é que essas briguinhas me dão muito dinheiro, né? De pilhagem e tal. A Moraf, eu também pelei coisa pra caramba dela. Mata da bruxa, sei lá, 16 mil. É dinheiro que ajuda muito a desenvolver a facção, né? Talvez a gente tenha um pouco a província, elas tão bem desenvolvidas aí. Próxima ação do Taurox que eu vou fazer com o herói do Engenheiro Sem Fim. Vou fazer bem longe, velho. Pra não ter risco de eu perder ela. Pode deixar. Um dos engenheiros do ecologista descobriu uma nova forma de enriquecer pedras dimensionais. Infelizmente, uma explosão destruiu o laboratório, deixando apenas uma pilha reduzente de pó de pedra dimensional. Inala o pó aí, né, velho. Ganha Frenesi. Vira 20%. Atacorpo a corpo sim, mais 5. E 10% de força da arma. Manda ver. Pedra dimensional faz bem pra saúde. Acho que faz. Pedra dimensional nunca demais. Nunca mesmo. Zalming que eu digo. Zalming que eu digo. Eu moro por mim. Eu deixo de mim. Sim, sim. Find a Wattstone. Mais armadura. Reservas mágicas. Mais vocação de lobinha. Harnestado o poder. Apenas, inventa! Sim, sim! Com tanto de batalha que eu posso evocar aqui, acho que não vai ser problema não. Mas, né, vamos ver. Sim, sim! Não, sim! 's fãs! Coração! O Clano Bairro seguiu-me! Veja minha glória! Sim, sim, segredo! Nosso pedaço é seu? Seja-me! 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 Sim, sim... Você está pronto, agora! Agora, pronto! Descobre-me! Você está pronto, não é? Seja-me! 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 Seja-me-me! Seja-me! Vá! 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 Estão tendo tempo! Veja o Senhor! Ninguém derrota-me! Se o Batman existisse no Brasil, a Batcaverna seria roubada na primeira semana. E aí? Com desculpamento, eu tenho que declarar que você é nosso inimigo. Finalmente, minha irmã vê o sentido. É, exatamente, não existe Batman que não mata no Brasil. É, exatamente, não existe Batman que não mata no Brasil. Pelo menos a Morafe está me amando aqui, vendo? Mas eu ainda tenho conta de acertar com aquele polvo do caramba ali embaixo. Pô, essa regiãozinha tem uma entradinha legal de caverna, hein? Pra bater um print aqui no RPG. Não existe? 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 Ouviu. Ouviu. Vá para nada! Então vou só roubar o alimento mesmo. A pedra de rebanho ainda está de pé nos arredores. Não lembrei-te o rio da presença dos homens-fera, assim como o fedor de morte, destruição e imundice. Não é possível colonizar ruínas nessa região até que as pedras do rebanho associadas sejam destruídas. Eu não tenho tempo para... A morte de Pesquim é excelente. O que? O que? Maraude. Sim. Eu... As irmãs de Twilight. Isso vai te matar! Bom, vou deixar vocês terminar de fazer o trabalho aí, que eu tenho um povo para matar ali embaixo. Sorcerer, inventor, sim, sim. Não! Não, não! Eu sei! Não, não. Não, não, não! Não! Eu não preciso equipar o auxiliar com ninguém aí que tristeza! E realmente jogando no mundo hard aqui. 3 turnos para precisar de 10.800. Diz hoje, Wanda. Acceptável. Primeira campanha que a gente viu, ela destruiu na Garonde inteira e agora ela tá aqui, suave. Primeira campanha que a gente viu, ela destruiu na Garonde inteira e agora ela tá aqui, suave. Primeira campanha que a gente viu, ela destruiu na Garonde inteira e agora ela tá aqui, suave. Primeira campanha que a gente viu, ela destruiu na Garonde inteira e agora ela tá aqui, suave. E aí Amém. Amém. Minha cabeça. Portuduzido no exército, novas técnicas é o treinamento de pontaria que ensina as tropas a mirar os pontos fracos do inimigo. Por consequência, aumentou o dano causado pelas armas de projetos de toda facção. Boa. Minha cabeça. Ataque. Destrói. Ataque. Morra por rodo. Nosso largará. Temos mortos. Ataque morra por rodo. Amorotrapaceiro, esse capacete sujo e identificado pode parecer genérico, mas é o Amorotrapaceiro. Poder usa o artefato que protege o portador. Beleza. Essas aqui, já foi. Ataque o poder. Estarei em frente. Verdade. Ataqueuma desequilibrada por monotra. E por mais, eu lego. . Em... Deve ter que juntar dinheiro. Insta. Um tesouro bom na verdade. O que é que você quer? O que é que você quer? Para os 13... Sim! Ah, o que é que você quer? Ok. Graysseer. O que é isso? 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 E aí 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 Que é muito Femir para matar Toda campanha praticamente vai né Arthur? Se eu joguei mais de 10 turnos, provavelmente vai pro canal né Mas por que se não eu fico sem o tempo de postar Doc, diga-me Seja-me em casa! Ganshi Eu amo você Morathi Não me decepcionem Eu perdi todas Agora que eu percebi Tinha recrutado tudo, já foi tudo embora Ah, o Atalha é 23, não tá tão ruim não O Atalha é 26 Acho que não João, porque eu não assisto anime Acho que não João, porque eu não assisto anime Eu não vi nada além das fotos dos atores desse negócio aí Não vi nenhuma luta, nada do tipo Eu tenho que ver Eu tenho que ver O que é isso? Pior que eu já estava aqui em casa de boa, fui pegar coisa para comer, aí cheguei na sala ali e minha mãe estava assistindo o live act do One Piece, eu falei, oxi mãe, você está assistindo o bagulho do One Piece, estava no top 10, eu botei para assistir, não perguntei se ela gostou, no entanto. Como que eu estava com 100% que perdeu o exército dele a todo momento? Ele veio aqui Ou não, sei lá o que ele fez Ele veio aqui Eu espero que depois que eu terminar de construir esse negócio aqui, eu vou ter que construir esse daqui e esse daqui Embora esse tenha muito bom Uma refinaria exclusiva da facção aqui Com certeza de aumentar a renda eu vou ter que fazer Mas meu irmão, eu não gosto Hum, incrível Para os 13, hum, sim Nós estamos indo rápido Vamos lá atrás também, os monólitos E ele fez esse ritual aqui também Isso ai Você está indo Você está indo para os meus objetos Se o Taurox conseguiu ficar forte O Malekith vai ter sérios problemas pro lado dele Essa província aqui de cima Vamos fazer só de renda só Já tem uma de recrutamento lá embaixo Eu só queria pegar essa aqui para fechar a província e descer de novo para a Lústria Mas né, atacar essa aqui, vou ter que ter que ter que ganhar com o Malekith E essa guerra vai demorar horrores Seria muito bom trazer o Taurox para brigar juntos Mas acabei de vir aliado defensivo Cuidado Tchau Tchau Revolta Muita O que é isso? 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 Eu! Eu! Chano! Lucha! Sorcerer! Inventor! Sim! Sim! Parapique é complicado hein amiguinho Mas eu vou... Nossa, tá de boa Lute-steer, milho-yu Isso me faz bem Lute-steer, milho-yu Perguntaram a morrer Resistência projéteis Esse aqui é o Senhor de Guerra do Clãs Nict Esse aqui é o Senhor de Guerra do Clãs Nict Eu acho que eu devia conseguir de várias O normal Snict Acho que deve ser o do Quick Esse daqui Deve ser o do meu, do Virtkin Pestilens, com certeza Máscara de Monjo da Praga Mais um do Pestilens Outro do Pestilens Esse aqui eu não faço a menor ideia Mas achei muito legal Também não faço ideia Acho que esse aqui é o do Quick Na verdade O Quick tem uns negócios assim também na roupa Esse é do Ict com certeza E esse aqui é do meu também com certeza Hum Eu não sei mesmo O que é esse daqui Hum 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 Vamos pegar a rataiada para começar, só para você dar uma força aqui na briga, que o povo já está vindo aqui. Eu acho que eu vou descer até esse aqui também, né? Três turnos. Eu devia ter lutado ali, agora eu perdi mó tempo aqui, para recuperar esse exército. A Moraph, por algum motivo, está perdendo relação comigo, eu não sei porquê. Mesmo estando cheio de acordos com ela, o que supera muito é aquela versão de menos dez. Ouçam? 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 Bom, estou recaljado. Eu tenho alguém que fazer uma versão de mais ou menos. Vamos lá e vamos fazer a melhor. Eu tenho dois. 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 É, esquivar é tudo 13, mano. Todo clã adora o 13, quem que morreu agora, putz, clama-foso, e o anão branco também morreu. Eu queria equipar meus itens, velho, que tristeza. Eu acho que eu vou arriscar atacar o polvão aqui já para eliminar o exército elite. Qual clã? Qual clã? Não! Quero mais cinza? Qual clã? Qual clã? Um mestre de mestres Vamos, Tails, move P.A. e Druid Move, Tails Isso vai suficitar Vamos lá brincar com o polvinho Apesar de ser machucado mesmo Porque aqui tem coragem Esse mapa aqui definitivamente não é muito a meu favor Apesar de ser machucado Apesar de ser machucado Matemática Sof P.A. V.A. Councilor com manda Apesar de ser much Ross Estima de ser Vamos! Vamos! Como é que é? Pronto, rápido! Pronto! Quanto é que... Quanto é que... Tem muitas vezes este dia... ...mais... 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 ...comselhos... ...mais... ...mais... ...cambio, háace... ...mais... ...mais... Vocês são coisas que podem escrever isso... ...mais... ...lemore... ...mais... ...a... ...que é isso... ...mais... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Tchau, tchau.